Diretor Centro Logístico Nacional, Agostinho Júnior Trindade Rateten, Centro Logístico Nacional, prepara pedido para o Governo, a de soça fós tonelada rihuntolunulu, atua soro, situação surto COVID-19. O se pedido, né? Governo prevê, verba ida, o se dotação, orçamento temporário, o de soça fós tonelada rihuntolurecin, né? Bé agora e a relaprocesso importação. Ali em Dene, Centro Logístico Nacional, Centro Logístico Nacional, Mocê Tantã, Tocon Sanulu, o se pacote estimula a economia, atua só fós tonelada rihuntolurecin, o se estrangeiro. Centro Logístico Nacional, Agostinho Júnior Trindade Rateten, prepara pedido e deixou 30 mil toneladas para a soro, situação em Dene. Mãe Bé, a minha faceta barua, primeiro, ia 3.800 toneladas, tinha 1.800 toneladas, nem, mas, mais, tia, não fosse aprovação anterior, Sra. Exª, primeiro, ministro, atua, não é despaiço, ida, e processo agora, lá, ou ela, também. Tá bão, o orçamento nebephaj, a direção do senhor ministro Neto utiliza, mas o orçamento, mas, hos e, então, é do outro, então, isso tem que crençar, requisitos nebê, não é, tuir, necessário, e dê-nebê, não é, obriga, isso tem que tuir. Durante a nação de Hiraque Nébé, a exportação foi no Timor, a suspensão da atividade de exportação, mas a autoridade de Housinação do Vietnã, a saída do espaço de exportação da imprensa pública, mesmo que a barra de Housina Tonelada não se tornou. Housina Tonelada é um estímulo de economia. 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 O que é isso?